Música Agora a gente está começando a fazer as armações aqui do nosso varal Vai ser composto de quatro pilares Uma amarração de quatro, passando duas traves no meio também Vai assar algumas linguiças, vai assar costelão, carneiro inteiro, mais cupim e vários vegetais Música Música Agora a gente está medindo e separando os bambus para fazer a estrutura do varal E depois vou fazer um crucifixo de bambu para assar o carneiro Música 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 Meu nome é Mário, eu vim de Curitiba, sou o caçu aqui do Rolê Vim de Curitiba, vim de Curitiba, vim de Curitiba, vim aqui para pescar do Curitiba, é a primeira vez inclusive que eu pesco e porra foi sinistro Só com fiscal, mal révide em休im, tinha muito heureio, um tempo falado, Metá Že teormices iria iria ter uma pasado com o treinado lilapas e churrasco, pera tudo, tesão, tudo muito legal Música 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 Se inscreva. Meu nome é Gustavo Borba, sou de Prudente, conheço o Cauê de lá e a gente tem duas paixões em comum aí que é a pesca e o churrasco e o Cauê lançou uma ideia e me fez um convite para vir participar do evento que eles promoveram aqui no Zé Taca, uma churrascada e pescaria. Então eram as duas coisas que a gente gosta no mesmo lugar e com uma turma legal. Não pensei duas vezes e participei do evento com eles, fizemos um corre juntos e foi um puta evento legal, está acabando hoje com uma dorzinha no coração, vontade de ficar mais uns dois dias. Música Hoje rolou o primeiro evento Graxaria Slow Fishing, que a gente basicamente quis juntar todas as paixões de quem vive essa vibe. Então a gente trouxe muita graxa, trouxe uma galera iradíssima para cuidar dessa graxa com todo o carinho do mundo. A gente trouxe isso para a beira do rio, numa pousada que sempre acolheu a gente, que é maravilhosa. A pousada Estâncias Zé Taca. E o evento foi um sucesso. Em um mês a gente conseguiu organizar uma galera e montar uma vibe, criar uma identidade que vai servir para o resto da vida inteira. Então é isso. Só quero agradecer a todos os patrocinadores que acreditaram no primeiro evento. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram a organizar esse evento, que foi de muita ajuda, foi incrível. E quero agradecer a todas as pessoas que vieram, acreditaram como cliente e acabaram saindo como família. Veio uma galera que a gente nunca imaginou conhecer e acaba saindo daqui como irmão. A gente vai levar isso para o resto da vida. Então a gente criou isso. Esse foi o primeiro e vai ser dificilmente o último. Então vamos nessa. Primeiro evento graxaria. Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera!